Olá pessoal, eu sou Maíra Gaiatos, psicóloga infantil neurocientista especializada em autismo e atrasos no desenvolvimento. E hoje eu vou responder uma pergunta que veio no curso de aba com estratégias naturalistas na aula ao vivo, que eu achei muito interessante para a gente falar mais e discutir por aqui também. Que é da Juliana, ela me pergunta assim, e quando a criança não quer ir até a sala do atendimento com o terapeuta? Já vi muito de pegar no colo e forçar a criança a ir até a sala para então acalmá-la, o que em alguns momentos funciona, mas em outros piora a situação. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês iam se sentir se vocês estivessem em um lugar que vocês ainda não estivessem à vontade, tranquilos e confiantes de tudo que acontece, que vocês ainda não conhecem bem a outra pessoa que está do outro lado, ou até conhecem, mas que naquele momento vocês não estão se sentindo bem e à vontade para fazer o que essas pessoas querem. Só que essas pessoas onde vocês chegam são muito maiores do que vocês, são gigantes, maiores e mais fortes do que você e te pegam e te forçam a fazer o que tem que ser feito, porque afinal de contas tem horário, porque afinal de contas tem um objetivo ali a ser cumprido. Como é que vocês iam se sentir? Pois então, a gente não faz isso uns com os outros. Por que a gente faz com as crianças que não conseguem se defender, que são mais fracas, que são menores, que estão numa posição de invulnerabilidade? Como que a gente faz isso com um ser que ainda não consegue se comunicar e se expressar e negociar e explicar para a gente o que ele está precisando? Existem outras alternativas. Por exemplo, nós podemos fazer estratégias naturalistas em qualquer ambiente. Nós não precisamos ficar fechados numa sala de atendimento para que esse atendimento seja mais efetivo ou melhor. Ok que a gente consegue um pouco mais de atenção da criança, se a gente consegue levar ela feliz e motivada para trabalhar dentro da sala de atendimento. Mas também faz parte da vida real a gente fazer com estímulos distratores, com outras pessoas falando e presentes no ambiente. Isso também faz parte da realidade da criança e ela também vai precisar aprender a emitir comportamentos e se adequar a esses momentos e essas estratégias sociais. Então por que a gente não aproveita que essa criança naquele dia ou ainda não está preparada para nós trazermos um pouco das nossas sessões e fazermos ali na sala de espera ou em outros ambientes, ou no hall, ou no corredor, onde a criança estiver se sentindo bem naquele dia, naquele momento? Por que tem que ser fechado na sala? Se nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos responder para quem está olhando, sabemos explicar os procedimentos, se nós confiamos e temos tranquilidade de que o que a gente está fazendo é bom, é eficiente, a gente não precisa esconder de ninguém e nem temer que ninguém pense alguma coisa. A gente pode inclusive aproveitar para orientar quem estiver junto a fazer aqueles procedimentos com métodos, objetivos e estrutura, porque isso contém mesmo nas estratégias naturalistas. Com o tempo, a gente pode aproximar essa criança da sala de atendimento, pode também deixar a mãe, o cuidador, em quem ela tem tranquilidade e confiança, dentro da sala e pedir para esse cuidador tentar não interagir com ela ali naquele momento, não pegar no colo, para que essa criança possa fazer vínculo com a terapeuta. A mãe, por exemplo, se estiver dentro da sala, ela pode ficar como um boneco de pano ali, sem muita interação, se a criança buscá-la, procurar o colo dela, ela dizer está tudo bem, a mamãe está aqui, mas sem dar grandes carinhos, mostrando que agora é o momento de trabalhar. E aí a mãe pode ir se afastando aos poucos do epicentro ali da intervenção, pode ir semanas, após semanas, indo mais próxima à porta, ficando na batente depois da porta, depois ficando do lado de fora com uma fresta aberta para a criança olhar, saber que ela está ali, se sentir segura e entender que está tudo bem. E que a mãe não vai participar daquela sessão, naquele momento, e ir saindo com aproximações ali sucessivas para a criança ficar com a terapeuta. Tentem isso e depois me contem. Se você tem outras ideias que funcionaram, coloca aqui embaixo nos comentários também, que assim nós vamos pensando juntos uns com os outros. E se você já passou por uma situação difícil, coloca também, porque isso vai nos ajudar a ter outras ideias. Por favor, manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, porque eu acho que vai ajudar muitas crianças. Se inscreve no canal aqui embaixo e dá um joinha se esse vídeo foi importante para você. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!